Quatro homens arrombaram a agência dos correios da cidade de Bocaina, a 18 quilômetros de Picos. A ação criminosa aconteceu na madrugada e até o momento a polícia não tem pistas dos bandidos, que fugiram levando todo o dinheiro. Arrombaram os cofres com o famoso pé de cabra, o instrumento famoso pé de cabra, mas a polícia militar está na busca de localizar e prender os infratores. O aspirante Joel está na região de São João da Canabrava, São Luís, Bocaina, Lagoa do Sítio, naquela região onde possivelmente poderá localizar os infratores. Essa aqui é uma das portas que dá acesso à entrada do correio. Os bandidos arrombaram a fechadura, entraram, arrombaram o cofre e, de acordo com a polícia militar de Picos, foi levada a quantia de 35 mil reais. Essa foi a segunda vez que a agência foi alvo dos bandidos em menos de um ano. Os moradores estão revoltados com a falta de segurança na cidade. Nem padre não tem mais, não tem prefeito, tem juiz, não tem promotor, é só a violência, roubando os gados, mata o gado, deixa só o couro e os pés e a cabeça, que não tem segurança de nada. A gente entra num correio desse aí, tem mais medo do que quem trabalha aí. Amarraram minha prima aí, tomaram tudo. Eu mesmo não sei nem como é que é da gente pessoa viver no mundo como nós estamos. Ali na lanral já botaram arma no rapaz e roubaram. E deve ter alguma pessoa que indique o horário de roubar. O medo toma de conta de toda a cidade. A segurança daqui é zero. Aqui não existe segurança e há muito tempo. O efetivo, além de ser pequeno, são dois policiais. Esses dois policiais, a gente vê eles aqui, às vezes, no final de semana, no sábado. Das 18h às 19h, eles mandando desligar algum som de carro, unicamente isso. E também no domingo, nesse horário também, só fiscalizando algum som de carro e mais nada. Quando a gente liga para eles, alguma ocorrência, alguma necessidade, não estão aqui. Quando está é só um, aí não comparece. Então a segurança é zero. U. U. U.